E a República de Veneza, será que já sabia da existência das Américas antes da famosa descoberta das Américas pelo Cristóvão Colombo? Visto que parece que, por exemplo, o Império Otomano já conhecia a existência, assim como deixou aí um dos nossos inscritos a pergunta e também a sugestão da pauta para esse vídeo. A gente vai analisar, enfim, com as informações, com as poucas informações que temos até hoje em relação disso, mas vamos tentar inferir alguma coisa a respeito disso. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, também para ativar o sino das notificações e sempre ficar por dentro do conteúdo que é postado aqui regularmente. E, claro, é óbvio, te convido para sempre deixar aí o seu comentário, a sua sugestão de pauta, porque é importante, é por meio do seu comentário, da sua sugestão, que a gente começa a aproximar mais ainda, o canal daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente quer ouvir, o conteúdo que você quer aprender. Aí a importância, sem contar que, quando você comenta ou simplesmente deixa um emoji aí, o canal começa a ir mais longe, porque sinaliza para o YouTube que existe uma interação. Caso também você queira aprender língua vêneta, tem o curso de língua vêneta do Lenguamare. É só você entrar em contato, tem aqui todos os contatos na descrição do vídeo e, muitas vezes, nos comentários fixados. Vamos lá, então, a República de Veneza, como a gente sabe, estamos cansados já de saber que era uma potência comercial e marítima. E por ser uma potência marítima, e não só ela, mas muitas outras, mas ela era uma das principais, é meio estranho que eles não soubessem essas coisas, né? O que acontece que, eu vou mencionar para vocês algumas fontes ali, que eu encontrei, principalmente algumas fontes mencionadas pelo próprio Marco Polo, né? Que muitos acreditam que tenha, sim, durante as suas viagens, se aproximado das Américas, ou quem sabe até pisado nas Américas, mas não deixou escrito, né? No momento da sua morte, ele diz para o seu filho, eu não escrevi nem metade das coisas que vi. Então, acredita-se que sim, muitos boatos existiam naquela época, antes do Cristóvão Colombo trazer as informações a respeito das Américas, mas o que ocorre é que ali, durante a Idade Média e o Renascimento, existia, sim, um certo boato sobre essas novas terras aí, que foram realmente confirmadas apenas depois ali por Cristóvão Colombo. Porém, era um conhecimento sempre limitado e vago, porque ninguém vinha, ninguém estava disposto a isso naquele período ali. Então, os Vênitos, até mesmo porque custava muito, custava caro, não era bem assim, você simplesmente ir para um lugar que não tem nada e ir aí, né? Então, os Vênitos eram conhecidos por sua excelência, por sua extensa rede comercial também, e pelas viagens exploratórias que eles costumavam manter essas viagens com costume, digamos, regular, pelo mundo todo, né? Conhecido na época, a gente consegue encontrar na história dos Vênitos, muitas pessoas que, enfim, desbravaram locais desconhecidos, né? Mesmo assim, não as Américas, mas outros locais. Então, no entanto, o conhecimento das Américas, ainda naquele período, estava principalmente restrito a relatos e mitos sobre terras distantes, que eram conhecidas por diversos nomes, por diversas lendas, porém, se sabia, né? Da existência dessas terras, eram principalmente chamadas de Terra Nova ou Antília, em algumas fontes vênetas, existiam alguns pergaminhos vênetos, onde se citavam, né? Essas terras aqui, essas terras novas do outro lado, enfim, do oceano, eles sabiam da existência dessas terras, porém, não tinham empregado nada até então, né? Nenhuma expedição. E como eu falei para vocês ali, alguns exploradores, e aqui eu cito, né? Os nomes, o Alvise, tem o Alvise Cadamosto e o Giovanni Caboto, esses dois exploradores conhecidíssimos vênetos, eles sim, eles navegaram ali para a costa oeste, na esperança de encontrar uma rota para as ricas terras do Oriente. Só que nesse, né? Nesse trajeto aqui, o Caboto, por exemplo, ele explorou a costa atlântica da América do Norte, no ano de 1497, isso é, alguns anos depois da viagem do Cristóvão Colombo. Só que as fontes dizem que ele acreditava ser, na verdade, a Ásia, mas sim, que algum tempo depois, não era muito conhecido, né? A viagem do Colombo, sim, era conhecida, mas não se... a informação ainda não era tão palpável naquele momento, até mesmo porque ele fez diversas outras viagens, né? Depois, e outras pessoas começaram a vir, né? Para ter... para alimentar muito melhor essa base de dados, né? A respeito das terras. E nesse período aqui ainda não se conhecia muito, não se conhecia muito a rota para qual era, para onde ia, o que tinha, o que não tinha. Então ele volta lá para a República de Veneza, acreditando que ele havia chegado ali próximo à Ásia. Mas não, depois, no certo período, quando existem, né? Quando começam a chegar as informações dessas rotas às Américas, eles confirmam que, na verdade, o Giovanni Caboto e o Cadamosto, eles haviam, sim, chegado às Américas também. Um pouco depois que o Cristóvão Colombo, mas como mencionei para vocês, se diz aí, existe essa especulação que Marco Polo teria também chegado às Américas. Mas e quem sabe quantos outros não chegaram antes de Cristóvão Colombo, não? Portanto, né? Embora a República de Veneza tivesse, sim, algum conhecimento aí das terras, além do Atlântico, afinal, como eu falei para vocês, eu, na minha humilde opinião, na minha visão limitada, eu acredito que os povos antigos já haviam chegado nas Américas. Vocês vão me perdoar, mas muitos europeus aí, nós temos tanto os vênetos como os gauleses, os próprios romanos, enfim, né? Os vikings em si, existia uma cultura marítima tão forte que eu não acredito que eles não tenham chegado às Américas antes de Cristóvão Colombo, né? A gente sabe que eles eram exploradores, sim, se focavam muito mais ali onde se conseguia ter um comércio, onde existia já uma rota, enfim, uma civilização já estabelecida, que eles tinham segurança disso, né? Para eles poderem comerciar e que não fosse tão longe. Mas eu acredito, sim, que esses povos acabaram chegando nas Américas muito antes, mas por falta de registro, né? Naquele período, ou se registrava e se perdia, ou não registrava nada. Então, isso acabou sendo perdido de alguma forma ou outra, né? Então, a República de Veneza tinha esse conhecimento das terras aí que existiam, além do Atlântico. Colombo, claro que não se tinha o conhecimento claro, né? O conhecimento claro e preciso dessas Américas aqui antes de Colombo. É a partir de Colombo, como eu falei para vocês, que ele chega e ele não é só do tipo chegar e olhar que existem novas terras e voltar para sua casa, né? Ele chega ali e, enfim, por conta do reino da Espanha, eles começam a querer ter uma certa lucratividade em cima dessas terras. Mas é a partir disso que se inicia realmente esse processo. Então, ali também se cava informações mais precisas do local. Foi Colombo, então, em nome da Espanha, como eu já falei para vocês, quem fez a primeira viagem documentada ao Novo Mundo em 1492, abrindo caminho para a exploração e conquista subsequente das Américas pelos europeus. Agora, o que tiver por debaixo dos panos, é claro que são muitas informações. Por exemplo, muitas nações nesse período estavam, sim, já de olho nas Américas, principalmente quando Colombo chega às Américas. Muitos começam a querer ter o seu pedaço ali, mas a história se seguiu do jeito que seguiu, né? Se você sabe de alguma informação a mais, por favor, deixa aqui nos comentários, principalmente informações relacionadas à República de Veneza e às Américas. Eu, particularmente, acredito que se a República de Veneza tivesse explorado de um modo mais... Se tivesse explorado, porque, enfim, eles acabaram financiando algumas... Tendo alguma parte em financiamento ali nessas expedições com Portugal e Espanha, principalmente financiamento muito privado, não tanto de Estado, mas também... Mas não deram tanta atenção porque eles tinham as rotas do Atlântico, do Atlântico, do Adriático e do Mediterrâneo. Mas eu acredito que se eles tivessem se empenhado nisso, talvez a República de Veneza ainda existisse. Ainda existisse, tivesse ficado mais rica ainda, tivesse se alastrado mais ainda. A exemplo do que aconteceu com a Espanha e Portugal. É claro que haveria um preço a se pagar, é o preço que a Espanha e Portugal pagam hoje, que é um preço um pouco, digamos... Enfim, o preço que eles pagam hoje, né? São países que, por terem... Como é que eu posso dizer? Por terem feito um processo que hoje é reconhecido como errado, as visões dos olhos de hoje, né? Porque naquela época, com escravidão e tudo, não era errado, né? Mas com o processo de hoje, eles acabaram caindo em declínio, porque as colônias foram se separando e tudo mais do que aquilo que a gente já conhece. Mas se a República de Veneza tivesse feito de algum outro modo, porque já havia abandonado esse aspecto da escravidão, então acredito, espero que eles tivessem feito de outro modo, sem utilizar a força escrava, sem esse tipo de coisa aqui, talvez eles teriam se mantido, né? Mas, quem sabe, a história, o que aconteceu, o que aconteceu e não volta mais. Deixa aí nos comentários alguma outra sugestão de pauta. Se não tiver nada para comentar, deixa o emoji aí do leão. E se vedem. Tchau, tchau, estrucão.